Gente do céu, não poderia deixar de gravar essa pra vocês A gente estava aqui conversando sobre peru pra ser natalina Que esse ano tá tudo mais caro, tá muito difícil, tá gente? Tá comprando esse peru E Vânio sai aí com a história que o avô dele só matava peru de 30 quilos pra cima Escute essa Não, tava contando a você Não, você falou que seu avô só matava peru de... Sim, e pra que gravar? Na casa de vocês só comia peru de 30 quilos pra cima E pra que gravar? Porque eu nunca vi, isso é inédito Não, eu não vou contar não, porque eu vou fazer com mentira Isso é inédito, então eu não poderia deixar de gravar pra vocês, meus amigos Não, eu não vou dizer não que eu vou fazer com mentira a minha Não, conte, conte o que você estava contando pra mim Não, gente, eu tô fazendo a ela Só me dá pipoca, gente Espero que sim Eu tô fazendo pra ela Que lá no interior, não era pra minha avô não Minha avó, gente Lá minha avó não Ela criava peru lá Peru, galinha, guiné, o capote, como vocês entenderem E lá os peru lá eram 30 quilos O menor peso, 30 quilos os peru Ela dava pelo menos 30 quilos Eu tô assim, gente, ó Não, a gente lá Que piru era 30 quilos o piru lá A coxa dele, ela tava grosso de um Quase de um pernil de porco É, que ela era Imagina Não, mas é E aí começa a brincadeira pesada, né Já não vou contar mais nada, então Continue, amor Então, gente, tá vendo pra ela, gente? Aí, é Ela tendo que lá E o óculos não segurando no palco do nariz, amor Bota do rapox pra segurar Escuta, gente Ela falando que Posso falar? Pode, amor Ela falando, gente, que lá Foi no mercadinho Comprar um Uma ave natalina, né Que peru Pobre não come Peru? É difícil Peru tá caro Só os parentes de vantos Não, lá em Noz, nós comíamos Era a semana toda Lá nós matávamos dois peru Dava por 60 dias Não tínhamos nem comer carne mais Era carne pura Muitas vezes Tinha que alugar um freezer Pra povo De tanta carne que era Toma Não era Tinha peru lá Que era 50 quilos Basta Boa glória Lá era assim Lá em Noz é assim Lá em Noz é quarto Lá em Noz é quartura Lá em Noz é quartura Lá em Noz é quartura lá Lá Agora hoje em dia, né A gente como ave natalina Porque a caristia que tá, né Mas lá no interior Lá no sítio eu morava Tá Peru, meu filha E como era que o seu avô Criava esses peru Pra dar Pra ele chegar A dar 30 quilos Só no milho Só no milho solto Dá vontade Pronto, solto Imagina o ovo desse peru, hein O ovo? É Dessa perua Dentro de casa morava Sete pessoas Um ovo dava pros sete E enjoava Dava um 30 quilos É mais do que a da ema, né O ovo Já tem Não é igual não Mas tinha peru Que era quase o tamanho do alvestruz Olá! É, grandão Peru grande Hoje em dia não tem mais não, gente Esse tempo agora Eu tinha mais de uns 10 12 anos Tinha peru Que era mais do que eu Eu tinha medo Pensava que era Era o marinho Eu andava com você Nas costas, não Peru? Não, não andava não Porque eu não montava Mas Ele tá torto, gente Mas ele podia O peru andava com ele Nas costas, gente Não montava Porque eu não montava, gente Mas ele aguentava É verdade É que hoje em dia Tá tudo caro, né Absurdo O que eu desejo É que todos Tenham um Natal Muito feliz Com muito amor Com muita saúde E assim Você também é meu, Geraldo É meu vizinho, gente O meu vizinho Tá me chamando pra sair Eu tô gravando aqui Mas meu vizinho, Geraldo Tá gritando por mim ali Vai simbora Com Deus Vai sair no vídeo, viu Vai com Deus É assim, gente É aquela coisa Os piru lá, gente Olha Tinha de 30 quilos 35 quilos Muitos deles lá Chegaram lá pra comprar Meu avô vendido De dois mil contra um piru Dois mil reais Naquele tempo Nem reais era contra, Jaque Não tinha real na época, né É que o Jaque Não acredita, gente Mas eu Acredito sim Eu tô sonhando Eu aqui Do jeito que você sabe Que eu amo coxa, gente Eu amo a coxa do peru A coxa e o pescoço é meu E ele falando que o peru Tinha 30 quilos Eu tô salivando aqui Só pensando na coxa Quando eu for no interior Eu vou trazer Se tiver lá Eu trago um e mostro E vou filmar pra vocês Porque aqui não mentem não Aqui não mentem não Vai ser verdade Ai, Deus Chega e engasguei A risada foi saindo E engasgou Gente E nascer, amor Comia quantas pessoas Esse piru Nascer na casa Se comer esse 30 Era um quilo pra cada um Né Dava pra comer 60 pessoas Esse piru Porque aí cada quem Comia meio quilo 60 pessoas A família de vocês É grande, né Amor? A família é grande Mas eu vou matar dois Até o povoado todo Indo a cegueira Comia lá Todo Piru lá é grande Gente A gente é satisfeito Com esse piru lá Eu não vou buscar Um porque é longe E as coisas Com essa quarentena Não dá pra sair Né, Jacque? Vai comer só um frango Natalino mesmo Né, amor? Eu vou comer uma galinha De branja Acostumado a comer Piru de 30 quilos Gente Esse ano ele vai comer Frango Natalino De 3 quilos A diferença Em nome de Jesus Mas, brincadeiras à parte Eu queria que Pelo menos 80% dos brasileiros Tivessem que comer No Natal Não precisava ser Piru Nem ave natalina Bastaria Que tivesse que comer Isso é meu desejo Tivesse um pratinho De comida As crianças Especialmente Os idosos Essa é a verdade, né? É sim Eu sou muito grato a Deus Por ter Meu alimento Minha moradia Sou muito grato a Deus Por ter minha esposa Minha filha Minha mãe Minha irmã Jane Minha sobrinha Meus irmãos Enfim Minha sogra Meus cunhados Meus cunhados Sobrinhos de Jack Meus vizinhos Ângela Jaqueline Geraldo Fabinho Pastor Luísio Enfim Todos que moram aqui na rua Tati Roger Enfim Todos eles que moram aqui Com saúde Vocês aí Os mil E cinquenta Inscritos Eu não tenho O que falar Dizem saúde Para todos vocês Só agradecer E gratidão Minha história Verdadeira Desperou Mas eu não poderia Deixar De desejar A vocês Um feliz natal Cheio de paz De amor Repleto De muitas Coisas Boas Tá gente Saúde 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 Muito amor Gente E você Que não tem peru Você Que não tem Uma ave natalina Mas tem saúde Tem alguém Que você ama Próximo Já é o melhor presente Viu Porque Diante do que Está acontecendo Não temos Nenhum Que comemorar Porque muitas Vidas se foram Muitas famílias Estão chorando E temos Que dar glórias A Deus Que a nossa comida Está bem Isso é o que Importante Né gente E não podemos Nos esquecer Gente Que nós Está na presença Do Senhor Jesus Ele Sabe de todas As coisas E ele Está no comando De tudo Né gente E eu sempre Digo a minha esposa Que Vânia Você quer Viver de YouTube Não gente Eu quero Viver o que Eu estou vivendo Cada comentário Que eu leio Com carinho Isso para mim Não tem preço Não tem preço Cada comentário De vocês Meu amigo Carlos Que me trata Super bem A Graíço Do canal Coisa do sítio Meu amigo Do Márcio F. Ribeiro Marlia Pereira Rodrigo Sancosta Vocês todos Do grupo Do WhatsApp De Márcio F. Ribeiro Vocês Mãe Solo Sueli Vocês todos Que estão aqui Mundo da Sherry Mundo da Sherry É Um casal Pé de Gouveia Pé de Gouveia Pé de Gouveia Enfim Corpo e Mente Corpo e Mente São muitos Gente É Nosso sítio Nosso sonho Uma família abençoada Me trata Super bem Gente Amo vocês Em geral Gente Obrigado Dona Carmen Lindosa Dona Carmen Lindosa Dona Edna Osório Beijo de luz Salvador Bahia Vocês todos Gente Amo cada um De vocês Nunca esqueça disso Vocês que riram Por causa do picolé Não vou rir Por causa de banana Porque eu não vou fazer Vou tentar trazer Para vocês Ele comendo Esta banana Não adianta me desafiar Porque eu não vou fazer Com jeitinho vai Quero agradecer a Deus Nesse vídeo Pela vida De cada um de vocês Pela minha mãe Maria Rita Meus irmãos Meus sobrinhos Pela minha mãe Pelo meu Meus pequenitos Sobrinhos Pelo meus irmãos Que Deus nos abençoe E nos guarde Gente Sempre Missionário Antônio Correia Amo o senhor demais O senhor é um anjo Uma pessoa que se preocupa Muito comigo Me liga todos os dias E quando eu não atento Fica preocupado Rodrigo Salcócio Não esqueci de você não Meu amigo Você vale ouro Amo você Rodrigo Você sabe que você mora No nosso coração Né amor É gente Eu estou com um pouco De dificuldade De estar respondendo Nos comentários Mas vou responder Gente Cada um Porque esses dias Gente A net aqui Está muito ruim Quando a gente conseguiu Colocar vídeo Muito tarde Porque ela não está legal E quando Assim A gente tem um tempinho Para poder estar Respondendo Ou estar Fazendo vídeo Ela não Não nos ajuda Então fica meio difícil Mas a gente Promete a vocês Que a gente vai Responder Um a um Como sempre A gente fez A gente responde Todos com muito carinho Muito amor Né amor É gente É um prazer Para vocês Ver esse rostinho Bonito Aqui no canal Mas já estava Terminando por aqui Para não ficar O vídeo muito grande Em breve Trago Comendo Bananá Não vai ter Bananá Não Em breve Vou mostrar O peru de 30 quilos Vou lá no interior Filmar ele Não preocupa não Eu quero só a coxa Viu A coxa dele Vai dar para passar um ano Amo vocês todos 1.050 inscritos Um Natal cheio de paz Com muita saúde Com muito amor Que Deus derrame bênção Sem medida Em cada um Que está aqui No nosso grupo No nosso canal Quer dizer TV Jaco Barreto Amo vocês Viu Obrigado pelo carinho Beijo de luz No coração de vocês A cada um de vocês Que faz A TV Jaco Barreto Ser o que é A gente só temos O canal O canal Depois dos 40 Se não me engano Falou hoje Que era para mim Está na televisão Gratidão Viu Gratidão Obrigado Obrigado Vai na comédia Eu não sei Se você quer dizer Que eu sou ator Estou mentiroso Mas beleza Vai na comédia Vai ter vídeo novo Vai ter mais Comédia para vocês Mais histórias Verdadeiras E Estou grato a Deus Por todos vocês Obrigado por cada comentário Minha Vigiana Vigiana Minha esposa Obrigado aí Que a gente não tem palavras Para agradecer Eu deixo o coraçãozinho aí Gente Mas em breve Irei comentar um por um Para estar respondendo Amamos vocês Vocês são show Beijo meus amores E fiquem todos com Deus Adeus Tchau tchau